Olá, meu nome é Danilo, sou professor no curso de bacharelado em ciência da computação na FCP Unesco, em presente e presente. Vamos continuar com a disciplina de introdução à ciência da computação. O assunto de hoje é a organização de computadores e nós vamos falar sobre memórias e unidade central de processamento. Essa é a primeira parte dessa aula. Então, essa aula vai contemplar todos esses itens, que seriam aqueles subsistemas de um computador proposto por Ron Moyman. Então, nós vamos falar sobre um pouquinho de cada um deles. Aqui seria aquela arquitetura do bom nome, que a gente viu nas primeiras aulas, em que seria a ideia de um computador, até os dias de hoje, a gente tem os computadores seguindo essa arquitetura, em que a gente teria o nosso ponto central aqui de computação, composto por memória e o processador, com a unidade de controle para gerenciar as instruções e troca de informações, e o processador, que seria aqui onde tem esse modelo aqui, conceitual da unidade lógica aritmética. E, conectado a isso, a gente teria outros subsistemas, o sistema de entrada e saída de dados, em que a gente teria a troca de informação com o usuário, com o computador e o computador com o usuário. Além disso, a gente teria outros equipamentos aqui de armazenamento de dados, que também trazem as informações para os nossos programas, que a gente vai ver ao longo da aula. Aqui seria uma outra figura para representar a parte desse subsistema, que a gente vai focar na aula de hoje, seria a parte da CPU e as memórias. E aqui seria o subsistema de entrada e saída, com vários elementos que a gente conhece nos dias de hoje, o teclado, a impressora, o monitor, os discos de armazenamento, entre outros. Todos eles se conectam aos outros subsistemas de computação, para que os dados e programas sejam carregados em memória e executados na CPU. Então, um conceito muito importante aqui. Inicialmente, lá quando você liga o seu computador, o seu programa está armazenado em um disco, uma unidade em que você não perde informação quando não tem energia, passando pelo hardware. Então, você tem um disco rígido, lá, por exemplo, seu HD, em que os dados estão armazenados lá mesmo sem energia. Por quê? Porque a memória, essas células de memória que armazenam as informações, aqueles padrões binários, eles só vão ser mantidos lá enquanto tem energia, ou seja, é um dispositivo de armazenamento chamado volátil, que ele se perde quando a gente não tem mais a passagem de energia. Já, por outro lado, a gente tem outros dispositivos de armazenamento, por exemplo, os discos rígidos, pendrive, discos ópticos, e outros tipos de memória em que, mesmo sem a passagem de energia, a gente não perde o conteúdo, ou seja, eles são não volátiles. Então, vamos ver se o seu sistema é carregado, o programa, o programa que você vai executar, ele vem por essa conexão para a memória, ele é carregado na memória, tanto as instruções e os dados, todas as instruções são executadas sequencialmente pela CPU, que requisita da memória essas instruções, armazena essas instruções para serem executadas, a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes mais à frente, e começa essa troca de informações de CPU e memória, executando as instruções e obtendo os dados que estão armazenados nela. Então, basicamente, essa é uma ideia bem geral que a gente vai ter sobre essa organização de computadores, porque vocês vão ver mais a fundo cada uma dessas etapas dos sistemas operacionais, entre outros detalhes, em outras disciplinas no curso. Então, nosso foco agora é nas memórias e de passar para a CPU. Então, a memória principal seria, tem esse nome porque é a memória onde você carrega todo o seu programa, se for possível, você carrega todo o seu programa, os dados para serem executados, e é lá que ela vai no primeiro momento, quando ela sai do seu disco rígido. Então, essa memória, que é um chip, no seu hardware, e ele consiste em o quê? Um conjunto de localizações, um conjunto de elementos, de células, que vão armazenar todos aqueles padrões binários que vão representar as instruções e também os dados do seu programa. Então, esses dados são lidos e escritos na memória conforme o programa é executado, porque você pode ter novos dados sendo inseridos em memória em tempo de execução, conforme o seu programa é executado. Aqui seria uma ideia de como o seu programa poderia estar armazenado em memória. Então, aqui nós teremos uma ideia de uma tabela, em que nós teríamos várias células para serem em que você estaria armazenando as instruções e os dados. Lógico que essas instruções estariam o quê? Representadas naquele padrão binário. Então, aqui a gente teria o que é chamado de palavra, aqui também a gente viu em aulas anteriores, que seria o quê? Um padrão binário que representaria uma instrução. Aqui uma outra instrução do seu programa, assim por diante. Então, o seu programa estaria aqui em uma área de memória e em uma outra área de memória estariam os dados, por exemplo, os elementos, variáveis, que você já tem no seu programa. Então, essas instruções seriam executadas pela CPU de uma forma sequencial. Elas poderiam voltar para etapas anteriores, depois de uma estrutura de repetição. Você conseguiria voltar para instruções anteriores. Então, esses endereços são importantes por causa disso, porque a CPU vai requisitar as instruções por meio desses endereços. Assim como os dados. A gente teria o requisito dessas instruções com base em um endereço. Então, aqui seria um outro desenho, um pouquinho mais detalhado, agora com os padrões binários, que é como o computador vai trabalhar. Então, ainda a gente tem essa ideia de uma tabela, em que a gente tem as células que armazenam esses padrões binários, que vão representar alguma informação. Isso vai variar o quê? Depende da representação que a gente está usando. Se for um programa, pode ser uma instrução. Se for uma imagem, pode ser o quê? Um padrão binário de um pixel. Se for um texto, pode ser um padrão binário de um carácter. Tudo isso a gente viu em aulas anteriores na representação computacional, certo? Então, todos aqueles padrões binários que a gente viu, que a gente gerou, que a gente trodou, todos eles vão ser armazenados nessas células de memória, que tem um dispositivo lá em hardware, a gente vai ver mais para frente aqui alguns exemplos de como isso é armazenado, que armazena cada um desses padrões binários. E todas essas palavras, como está sendo colocado aqui, ou seja, esses padrões binários, eles são referenciados por meio de endereços, que também são referenciados por padrões binários. Então, a gente teria números para representar esses índices, para a gente recuperar essas informações. Então, essas palavras, como foi colocado ali, elas podem variar o seu tamanho, o número de bits. A gente pode ter as palavras por bloco, ou as palavras por byte. Isso pode variar, por exemplo, palavras de 8 bits, que seriam bytes, ou 2 bytes, 4 bytes. Então, a gente varia o número de bits, que representaria os padrões binários. por exemplo, quando você está fazendo o seu programa lá em C, em Java, ou qualquer outra linguagem, você tem que acessar o conteúdo de uma variável. Na linguagem de programação, ela é alto nível. Ou seja, você cria um identificador, e você usa esse identificador para referenciar uma variável. Por exemplo, aqui, int número igual a 11. O que você está fazendo aqui? Você falou que você tem uma variável chamada número, o identificador dela é número, os caracteres. Ele é do tipo inteiro, e ela armazena o quê? O valor 11. O que isso significa? Para o programador, isso é o quê? Para facilitar a vida do programador, para ele não ter que ter um endereço de memória, padrão binário, entre outras coisas. A gente tem uma linguagem de programação alto nível, que nos facilita a representação e o acesso aos dados que são armazenados no memório. Mas no nível do hardware, o que vai acontecer? Algo desse tipo, por exemplo, aqui é o exemplo anterior. Ele é lá, int número igual a 11. Por exemplo, se o seu inteiro, ele representa 4 bytes, o que significa? Se você tem aí uma memória em que cada palavra é 1 byte, você precisaria o quê? De 4 endereços, para estar armazenando os padrões binários do tipo inteiro. Por quê? Eles são 4 bytes. Então, você teria o quê? 8 mais 8, 16, mais 16, vai ser 32. Você teria um padrão binário de tamanho 32, representado e armazenado nessas quatro posições sequenciais de memória. Então, aqui seria a parte mais significativa, depois a seguinte, a seguinte, a seguinte, certo? Por exemplo, aqui o número 11, está armazenado aqui, está vendo? Ou seja, na parte mais esquerda do seu padrão binário, que está o quê? Distribuído em todos todos esses endereços. Então, lá no computador, quando você está trabalhando com as suas variáveis, na linguagem de máquina, isso tudo o quê? Vai estar armazenado na memória, e quando você faz acesso a uma variável, o que o computador vai fazer? Ele sabe qual é o endereço de memória dessa variável, e onde ela está armazenada, está vendo? Então, ele saberia onde começa esse endereço, sabe que ele tem uma ocupação de 4 bytes, pegaria esse bloco de 4 palavras, formaria esse padrão binário, e saberia que você está armazenando lá o padrão 11. Aqui a mesma coisa, um short int, ou seja, metade do tamanho que o inteiro ocupa, que seria 2 bytes, está vendo? Então, você vai ocupar duas palavras de 1 byte. E aqui outro exemplo, no caso aqui, o valor 0 está armazenado, então, certo do 0, aqui o valor 10, então, está armazenado aqui no padrão binário. Então, é assim que vai funcionar, o armazenamento lá na memória e no hardware, por exemplo. Aqui, como eu falei, são instruções de inteiros, mas a gente poderia ter aqui, cada byte representando um carácter, por exemplo, ou uma instrução do seu computador, alguma coisa desse tipo. como você percebe, a gente vai o quê? Referenciar essas áreas de memória com base em números, né? Então, por exemplo, se a gente voltar aqui, ó, tinha lá, começava o número do endereço do 0, 1, 2, 3, e assim por diante. Todos esses números, uma variável, né, para endereçar esses elementos, essas palavras, ela vai existir no seu computador. qual é o tamanho do espaço endereçável que a gente vai ter? Isso vai depender do quê? De a gente ter uma representação de um inteiro sem sinal que consiga apontar para todos esses endereços. Então, daí que vem a importância da gente saber qual é o tamanho de palavra que a gente vai trabalhar no computador, tá? Então, por exemplo, se você tem lá um computador com N palavras de memória, qual é o tamanho do inteiro, né, o tamanho do padrão binário, quantos bits você vai precisar para acessar todos esses espaços de memória. Às vezes você vai ter lá mais palavras do que você consegue endereçar. Então, tudo isso é verificado no computador, tá? Então, aqui seria aquela conta que a gente já tem visto, né, para a gente descobrir quantos bits a gente precisa para acessar todos os endereços de uma memória. Tá? Então, isso é chamado o quê? de espaço de endereçamento. Então, se o computador tem N palavras, quantos bits você precisa para acessar todos esses N endereços. Aqui são alguns exemplos. Pois é, imagina que você tenha um espaço de endereçamento, né, de memória, uma memória de 64kbytes, e a palavra, né, cada endereço ali representa uma palavra de um byte. Então, o que a gente teria, ó, 64kbytes, seria o 642024, aí você chegaria o quê? No 64000 alguma coisa bytes. Aí você, isso é o quê? 2 elevado a 16, tá? 2 elevado a 16, a gente fizer aquela continha lá, 2 elevado a 16 da alcambar 2, chegaria o quê? 16 bits, então a gente precisaria o quê? De um inteiro de 16 bits para acessar todos os endereços de memória. Então, se você tem uma memória lá de 64kbytes, bem pequena, né, no dia de hoje, em que cada endereço armazena um byte, a gente teria o quê? Endereço de 0 a 65535 para armazenar padrões binários de um byte, tá? Então a gente teria lá um inteiro sem sinal, né, de 16 bits e variaria desse padrão binário aqui, ó, 16 bits com 0 até 16 bits com 1, tá? Então, cada padrão binário representaria o quê? Um endereço de memória, tá? Aqui um outro exemplo, imagina se você tem lá uma memória de 32 megabytes e cada endereço armazena palavras de 1 byte, então a gente teria lá 32 megabytes convertendo para um byte, então a gente teria 2024, 2024, a gente chegaria em 2 elevado a 25. Fazendo o log, né, na base 2, daria 25 bits, então a gente precisaria o quê? De um inteiro sem sinal, um padrão binário de 25 bits, ou seja, a gente teria que ter um sistema de computação que consiga representar 25 bits para conseguir endereçar todos esses endereços de memória, tá? Se não, se a gente não conseguisse chegar nesse tamanho de padrão binário, a gente acabaria o quê? Perdendo espaço de memória, a gente não conseguiria representar toda essa quantidade de memória no nosso computador, então aqui seria os padrões binários, de 25 bits, aqui representando o endereço zero e aqui representando o endereço centena, 1.033.554.151, tá? Então a gente teria tudo isso de endereços para armazenar padrões binários. Você vê que são muitos de endereço, mas olha o tamanho, 32 megabytes, é bem pequeno. Abre aí o quê? Algumas imagens. Aqui um exemplo interessante, qual é o número máximo de endereços que um sistema de um sistema computacional que tenha padrões binários de 32 bits poderia endereçar? Então imagina você ter um sistema operacional de 32 bits, que a gente tinha há um bom tempo aí, ou até mesmo seu processador, seja um processador lá que trabalha somente com 32 bits. O quê que isso vai fazer? Eu já discuti com vocês há umas aulas anteriores sobre isso, que isso vai acabar impactando o número de endereço de memória que a gente consegue representar. Tá vendo aqui, a gente tinha 25 bits, a gente chegava lá em 32 megabytes. Agora a gente tem o quê? 32 bits. Então o quê que isso significa? A gente vai ter o quê? É inteiros sem sinais, sem sinal representado por 32 bits. Qual o tamanho máximo do inteiro sem sinal que a gente consegue representar por 32 bits? Você lembra como calcula? Seria o 2 elevado a 32. Então a gente chegaria nesse valor, centena, mil, milhão, 4 bilhões e alguma coisa. O que que isso representa? Esse seria o número de endereços que a gente conseguiria o quê? Representar numa memória. Ou seja, a gente conseguiria armazenar esse número aqui de palavras de um byte. Então se você tem padrões binários de um byte para armazenar no seu computador é o seu número máximo que você conseguiria representar em um sistema 32 bits. Então por isso que a gente tinha uma limitação, não sei quem passou por isso, lá no Windows 32 bits, ou sistemas operacionais 32 bits. Você chegava até no máximo 4 GB de memória. Então aqui a gente está mostrando por quê. Porque o seu sistema sendo 32 bits, você não conseguiria representar o valor máximo que você conseguiria representar de um inteiro sem sinal é com 32 bits. Ou seja, esse número máximo aqui. Agora eu vou fazer a conversão aqui para a gente ver quanto que dá isso. Dividindo por milho de quadra, isso em kbytes, isso em megabytes e 4 GB. Então por isso que você tinha essa limitação de até 4 GB de memória. Então mesmo se você colocasse lá 6, 8, 10, 12 ou até mais memória no seu computador, se o sistema operacional do processador tivesse a limitação de trabalhar com 32 bits, o que aconteceria? O número de endereço de memória que você conseguiria representar é esse daqui. De zero até esse valor menos um. Mas o que é o número de endereço? Está contando zero. Então aqui é o número de endereço de memória. Ou seja, você conseguiria representar até 4 GB de endereço de memória com palavras de 1 byte. com essa conta que deve ser feita, o computador faz para verificar qual o espaço de endereçamento, ou seja, onde ele vai conseguir armazenar as informações que ele precisa, ou seja, o programa e os dados para serem executados no seu sistema de computador. como a gente fala em memórias, essa memória que eu estou comentando aqui com vocês seria a memória RAM. Mas a memória do computador, ou seja, as informações, os dados, outras coisas, programas, sistemas operacionais, eles estão armazenados, podem estar armazenados para a gente de memória. Quando ele vai executar, obviamente, ele vai estar na memória principal, a gente chama de RAM, primeiro é carregado para lá, então tem uma troca de informações com o processador para executar as instruções, carregar dados, ou seja, executar o seu programa. Então, existe uma hierarquia de memória dentro do computador com diferentes características, vocês verão isso mais para frente, outros disciplinos bem mais a fundo, mas eu vou dar uma noção geral para vocês de como funciona essa hierarquia. Com relação ao sistema de computação, a gente pode classificá-los de duas maneiras, a chamada interna ao sistema de computação, que seria aquela que é utilizada enquanto o programa está sendo executado, que precisa para o programa ser executado, e seria a memória externa, que seria aquela mais lenta, mais barata, em que os programas estão armazenados e que geralmente eles não são acessados diretamente de lá para ser executado no seu processador. Lógico que, dependendo do tamanho do programa que você executa, ele não cabe todo na memória principal, o que vai acontecer? Ele vai ser no passado aos poucos para a memória principal. Então você tem, lógico, um requisito desses outros do seu disco magnético, do seu HD, por exemplo, em que tem a troca de informações entre a memória principal e o HD. Isso é chamado de swap, essa troca, em que quando não cabe tudo na memória, que é um programa muito grande, tem um dado muito grande, ele fica fazendo uma troca conforme você precisa daquela informação para ser executada. Isso é algo que vocês vão estudar em sistemas operacionais. Mas, basicamente, no interno ao sistema de computação, as principais memórias são os registradores do processador, elas estão dentro, são um conjunto bem limitado de memórias, muito rápidos, e que ficam à disposição do processador para ele executar as instruções, acumular dados, fazer operações aritméticas e lógicas. São poucos registradores que existem para a disposição do processador. A memória cache, que ela pode estar no processador como externo a ele, e que é uma memória muito rápida, que tem uma outra característica de construção quando a gente compara com a memória principal, que a gente vai ver mais à frente. E, por fim, aqui, com relação ao centro de computação, a gente também teria as memórias externas, que seriam todos aqueles discos, fitas, pendrive, outros tipos de armazenamento que você tem, onde você armazena os seus programas. Agora, nós vamos focar na aula de hoje essa parte da memória interna, que seria os registradores, a cache, a memória principal, com foco, e a cache agora e a memória principal. Então, aqui seria novamente aquela figura, dando aquela ideia que eu falei para vocês, que você tem inicialmente lá o seu sistema operacional, o seu programa em um disco, ele é carregado para a memória, e o processador começa a trocar a informação com a memória, que seriam as instruções e os dados, conforme o seu programa é executado. Aí tem alguns detalhes importantes. Aqui, tendo uma visão mais a fundo desse sistema de computação, para executar um programa que está na memória, o que a gente teria? A gente teria lá os registradores, por exemplo, que estão à disposição do seu e da sua CPU, poderia ter uma cache aqui interna CPU e uma cache externa e a memória principal. Qual que é a ideia de uma memória cache? Não sei se vocês têm desconhecimento, mas a ideia é a seguinte, geralmente, quando um programa vai ser executado, um bloco copiado da memória, esse bloco vem e essas palavras são copiadas para essa memória cache. Aí o processador começa a trocar essas informações aqui com a memória cache. Por quê? Porque ela é uma memória de acesso mais rápido e mais próxima do processador. E a tecnologia empregada para a construção dessa memória cache é uma tecnologia mais cara e por isso que ela é mais rápida. Lógico, também, ela é mais limitada o número de bytes que você consegue armazenar é muito menor quando comparado a uma memória RAM que você tem em gigabytes, aqui às vezes é megabytes ou gigabytes. a gente vai ver outros tipos de níveis aqui de cache. Então a ideia é a seguinte, o computador vai executar um programa, ele pega um bloco, copia algumas palavras desse bloco na cache e começa a executar. Então ele está executando essas informações. Precisa de outra instrução para ser executado? O que ele faz? Primeiramente, ele verifica se essa instrução está na cache. Por que ele verifica aqui primeiro? Porque é uma memória mais rápida. Então ele tende a acelerar a execução do programa quando ele faz acesso a cache por aqui. Porque está mais próximo ao processador, é uma tecnologia mais moderna e executa mais rápido, carrega mais rápido as instruções para serem processadas na CPU. Então por isso que ele verifica primeiro na cache. Se essa instrução estiver na cache, ele para por aqui e fica trocando informação aqui para cache. Para executar as instruções. Se quer gravar o memório, ele grava. mas essas instruções são carregadas aqui na cache. Se essa instrução não está na cache, aí sim, ele vai, a unidade de controle vai, copia da memória e traz para ser executada aqui pelo processador. E novamente, ele atualiza a memória cache com esses novos dados que estão mais recentemente sendo utilizados pelo processador. Então essa é a ideia de uma memória cache. A ideia é que aquelas instruções e dados que foram recentemente utilizadas pelo processador provavelmente ele vai usar de novo. Então por isso que ela é armazenada na cache, porque ela é uma tecnologia de acesso muito mais rápida e está aqui mais fácil o processador executar com muito mais velocidade. Então esse é o propósito principal de uma memória cache. Talvez vocês já tenham visto isso, cache no navegador, no browser, Chrome, Internet Explorer, Firefox, entre outros. Qual que é a ideia? É o mesmo princípio, imagina que você entra no site e às vezes verifica se tem alguma coisa na cache, ou seja, algo que está armazenado no seu computador. Se estiver lá no computador ele não carrega tudo lá do site. Às vezes ele nem carrega, precisa atualizar a página para ele carregar. Então, esse é o mesmo princípio aqui da memória cache do computador. Aqui é uma outra ideia de hierarquias de cache, ou seja, você tem aqui a CPU, você pode ter uma cache de primeiro nível dentro da CPU, ou seja, lógico que ela vai ser bem menor no armazenamento, no nível de Kbytes. Se a informação estiver aqui, ele fica rodando, a CPU fica executando as instruções e os dados aqui, é muito rápido. Se não estiver no primeiro nível de cache, eu vou fazer no segundo nível de cache, que ele é um pouquinho maior, cabe mais informações nos megabytes. Se estiver aqui, então ela troca informação com a CPU, com a cache L2. se não estiver aqui, vai para uma outra cache L3, um pouco maior, talvez ela esteja também ali junto ao processador, ou pode ter até um chip externo de cache, e também é uma tecnologia rápida, mas ela está mais distante do processador, e como é uma tecnologia diferente, ela tende a ser um pouquinho mais barata que essas duas, e também é uma questão de espaço, que você vai precisar de um tamanho maior de cache L3 aqui, então por isso que às vezes não está junto ao seu processador, mas ela pode estar junto com o mesmo chip separado. Então você vê aqui que a gente tem a primeira cache L1, a quantidade bem menor, é rápida que atropa a informação com o processador, uma cache L2 um pouquinho menos rápida, mas ainda assim rápida, aqui também é rápida, e por fim, se não estiver nessa cache L3, que seria o terceiro nível de cache, aí sim que ele vai procurar na memória principal, então retomando a ideia, CPU precisa de uma instrução, tem essa instrução, o dado aqui na cache? Tem, troca aqui a informação, ah, não tem nessa primeira nível de cache, vou para o segundo, então executa daqui, está aqui, rápido, rápido, ah, não tem na L2, vou para L3, tem essas instruções aqui que eu estou precisando? Ah, não tem, aí sim que ele vai trazer um bloco de memória e atualizar essas cache, você fala, ah, como assim ele vai precisar sem executar instruções que foram recentemente executadas? Imagina uma instrução de repetição, não sei se vocês já viram aí na programação, mas você tem uma instrução de repetição, imagina, você executou várias instruções, tem um loop, você volta lá para a instrução inicial, ou você vai chamar subprogramas, você chega e chama um subprograma, daqui a pouco chama de novo o mesmo subprograma, então pode ser que você esteja executando as mesmas instruções ou acessando os mesmos dados, diferentes vezes, no seu código, então todas essas informações são inter-executadas, elas vão acabar estando na cache, evitando esse tráfego mais lento, que é rápido, mas é mais lento comparado com as caches, para a execução da CPU, então essa é a ideia do sistema de computação principal que a gente tem, são as memórias internas, as que estão lá nos registradores da CPU, vocês vão ver em outras disciplinas, as caches, vocês também vão ver com mais detalhes em outras disciplinas, mas essa é uma visão geral de como funciona todo esse processo. Aqui é basicamente o que eu já comentei com vocês, só para vocês terem esse conteúdo textual, aqui também eu já comentei, e que seria uma ideia de velocidade e custo, então você tem lá os registradores que estão juntos lá com a sua CPU, essa é uma tecnologia muito cara, bem limitada, muito rápida, mas também é mais cara, depois viria a cache, que tem outro custo bem elevado, o tipo de armazenamento dele é diferente, e por fim, a memória principal, que a gente chama de maneira geral de memória RAM, que seriam as mais lentas, mas também são as mais baratas. Então a gente vai para os tipos de memória, que essas seriam as memórias principais do sistema de computação, e a gente tem outros tipos de memória que existem em um computador. Por exemplo, a gente pode categorizar esse tipo de memória em dois tipos, o primeiro que a gente acabou de ver, que seria a RAM, essas memórias de acesso aleatório, e ela pode ser dividida em duas categorias, a DRAM e a SRAM. E o outro seria a ROM, como o nome já diz, Read Only Memory, ou seja, geralmente são memórias somente para leitura de dados, e elas se categorizam em PROM, EPROM e EPROM. A gente vai ver rapidamente cada uma delas e como elas funcionam. Então o primeiro grupo é a memória RAM, que envolveria essas duas que a gente acabou de ver, a memória cache e a memória principal. Ela compõe a maior parte do nosso sistema de computação, como a gente acabou de ver. O nome é acesso aleatório porque a gente consegue acessar os itens de dados a partir de qualquer endereço, ou seja, você não precisa percorrer uma sequência para chegar na informação que você quer. Onde existe isso? Imagina, antigamente tinha as fitas magnéticas, eu nem cheguei a pegar essa época. Mas para você chegar numa informação, você tinha que passar toda a fita até chegar na informação. Daí seria algo parecido com o que a gente tem lá nos vídeos dos cassetes, né? Porque se você acessar um filme, uma parte de um filme, por exemplo, você tem que passar toda aquela... toda a fita até chegar na parte do filme que você quer. Hoje não, a gente consegue de uma forma aleatória e num posicionamento do filme lá, num arquivo digital, MP3, MP4, né? Então aqui a ideia da RAM, ela acessa aleatório por quê? Você consegue ir em qualquer... em qualquer endereço de memória e pegar uma informação, tá? Essas memórias RAM, elas têm essa característica de ser memória volátil, né? Isso que eu já comentei com vocês, ou seja, quando um computador é desligado, você perde a informação que estava ali dentro. Então ela precisa de uma alimentação de energia para manter a informação ativa, tá? A RAM, de uma... outra diferenciação que a gente tem com a ROM, que a gente acabou de ver no slide anterior, é que a RAM a gente pode escrever e ler a informação dela, ou seja, a gente pode atualizar o que tem lá e obter de volta a informação. Já a ROM, algumas ROMs, puramente ROM, ela é somente de leitura, ou seja, uma vez que a informação está gravada, você não consegue apagar nem reescrever, você somente consegue ler, tá? Diferente da RAM, que obviamente a gente consegue gravar a informação e obter informação de novo, tá? Então a RAM a gente tem dois tipos de RAM, que seria essa DRAM, que seria Dynamic Random Access Memory, tá? Que ela utiliza essa tecnologia baseada em capacitores para armazenar os dados. Então, por exemplo, se um capacitor ele armazena energia, ele poderia estar o quê? Representando o bit 1. Se ele está sem energia dentro do capacitor, seria o bit 0. Então, se tem os circuitos, lá no microchip, vários capacitores muito pequenos, de alguma maneira você consegue preencher esse capacitor, ele ficaria cheio de energia e você verificaria também, conseguiria verificar se um capacitor está com energia. se tiver, você tem representado ali, por exemplo, o bit 1, tá vendo? Se não, você teria o bit 0. Então, imagina que você tem um padrão binário de 8 bits, o que você teria? 8 capacitores. Então, você teria lá uma palavra de 8 bits, você poderia ter o quê? 8 capacitores. Dependendo se ele tem energia ou não, você estaria representando o padrão binário. Como os capacitores eles tendem a perder energia ao longo do tempo, o que acontece? As memórias de RAM, elas têm essa dificuldade, por isso que ela é uma tecnologia mais barata, baseada em capacitor. Mas, em contrapartida, o que você tem? Elas tendem a ser mais lentas, e até a tecnologia utilizada na memória principal é a de RAM. Elas tendem a ser mais léticas, por quê? Porque de tempo em tempo você precisa dar o refresh, ou seja, você precisa realimentar esses capacitores para você não perder a informação que tem lá dentro. Por quê? Imagina que você carrega um capacitor e com o tempo ele perde energia. Então, ele vai mudar do estado 1 para o 0, ou seja, vai perder a informação que você tem lá dentro. Então, por isso que de tempo em tempo tem um ciclo de refresh em que o seu sistema realimenta esses capacitores que tem alguma carga para voltar com uma carga total e para representar de forma adequada e consistente o bit 1 em todo o período que você está usando aquele endereço de memória. Então, por isso que elas são mais lentas, que você tem esse sistema de refresh baseado em capacitores, e a tecnologia é um pouquinho diferente da outra categoria de RAM, que seria a SRAM. Aqui é um exame de capacitores, capacitores bem grandes, lógico que na placa-mãe e hoje em dia nas memórias RAM que a gente usa, não tem capacitores desse tamanho. Então, aqui é só uma ideia de capacitores, talvez vocês vejam em alguma disciplina que mexa com os circuitos, se alguém já não mexeu ou já abriu algum componente elétrico. então, a outra estratégia seria RAM Static, o Static Random Access Memory, que seria a SRAM, que é a tecnologia utilizada na cache. Então, por isso que também a cache é rápida, ele utiliza, no caso, ao invés de usar um capacitor, ele utiliza um outro tipo de circuito elétrico, uma porta lógica, chamada flip-flop. Daqui vocês vão estudar também em uma outra disciplina, vocês vão ver vários tipos de flip-flop. utilizado nesse tipo de memória, o que ele consegue? Consegue armazenar a informação sem o refresh, ou seja, uma vez que ela está armazenada, ela se mantém enquanto você tiver energia funcionando no seu sistema de computação, ou seja, se o seu computador está ligado, a informação está mantida ali, ele consegue, por meio desse sistema, guardar a informação sem o refresh. Por isso também elas são mais rápidas, você não tem essa atualização, mas, em contrapartida, o preço é muito mais alto. Por isso que as caches, elas são bem, o tamanho de memória cache é bem inferior, justamente por causa do tipo de circuito e da tecnologia empregada. Agora nós vamos para as memórias ROM. Então, a memória ROM, como eu já falei naquele começo, ela seria memória somente de leitura, e você poderia ler, a CPU poderia ler essa informação, mas não podia gravar essa informação nela. Mas, por outro lado, ela não é volátil, ou seja, se você desligou o computador, a informação está mantida. Você não perde aquilo que tem no conteúdo desse chip. Geralmente, a ROM é utilizada para guardar algum programa, que geralmente está embarcado ali num chip, ou algum dado que você precisa e não vai ser apagado, nem modificado. Então, são informações, algum sistema de boot, por exemplo, que é aquilo que vai dar aquela primeira carga quando você lê o computador e vai chamar todos os outros sistemas para começar a funcionar. Então, é um microprograma que está ali num chip que não pode ser apagado porque ele é que vai dar o start inicial no seu computador. Então, geralmente está armazenado uma ROM, ou seja, uma memória somente de leitura, já vem do fabricante e você não vai poder apagar ou modificar o que tem lá dentro. Aí, a gente tem as variações de ROM. Então, a primeira variação seria a PROM, programável, em que a gente também é somente de leitura, mas você consegue programar e, assim como uma ROM, ela viria programada de fábrica, você conseguiria armazenar o programa lá uma vez nela e você não conseguiria alterar o que tem lá. Então, basicamente, aquela ideia que eu acabei de falar para você é que seria uma ROM de uma maneira geral, ou seja, você tem a informação lá dentro, é somente leitura e você não consegue apagar o que tem lá. Geralmente, esse microprograma que eu comentei, a BIOS, por exemplo, ela viria numa memória PROM em que ele está armazenado lá dentro, seria o primeiro boot, o primeiro carregamento do primeiro sistema para ligar os componentes, verificar tudo que está funcionando no computador para dar a carga do seu sistema, por exemplo. Aí a gente começa em outros tipos de ROM, que também são somente de leitura, mas elas começam a ter a possibilidade de você apagar as informações. a primeira delas é chamada de EPROM, que seria Erasable, então você vê que ela já pode ser apagada, e ela também pode ser o que? Programável, apagável e programável, mas ela é um marrom. O que isso significa? Ela tem a mesma característica dessa outra, da PROM, que eu acabei de falar para você, mas a diferença é que ela pode ser apagada, mas para apagar não é simples, ou seja, você aqui, eletricamente, vai lá no seu computador, dá um comando e vai apagar, isso não vai acontecer. Para você apagar uma EPROM, ela precisa de um sistema especial, ou seja, você vai precisar remover o chip, e no sistema é aplicada uma luz ultravioleta intensa em cima desse chip, ele tem até uma abertura ali onde a luz vai entrar e vai apagar toda a informação que tem lá dentro. Uma vez que ela foi apagada, a sua ROM está zerada, ou seja, ela é apagável. Então você tem um chip em que você consegue jogar a informação para ele, garante que as informações não vão ser modificadas enquanto o seu sistema funciona, ou seja, quem está usando não vai conseguir modificar. A única forma de modificar é arrancando esse chip do computador ou de outro dispositivo, apagando e programando novamente. Então ela é bem limitada essa questão do uso, então teria que ser com equipamentos especiais. Mas ela tem a mesma característica então que seria de somente leitura. Para o usuário final não tem essa vantagem de você reutilizar essa memória para alguma coisa. Ela vem com algum software, algum dado ali do fabricante e você não vai conseguir mexer. Para mexer teria que ser o próprio fabricante ou alguma outra pessoa, empresa, que tenha o equipamento para apagar e reprogramar essa memória. Aqui é um exemplo de EEPROM. Está vendo? tem essa parte em que a luz entraria e você conseguiria apagar as informações e depois você plugaria isso num chip e programaria ela novamente. Aí tem os outros tipos de ROM que elas são de leitura, mas a gente já consegue começar o quê? A apagar essas informações que seriam as memórias EEPROM. Nessas memórias EEPROM tem variantes dela, por exemplo, a Flash que a gente vai ver daqui a pouco que seria um intermediário entre EEPROM e EEPROM. EEPROM e EEPROM, né? Em que a gente tem ela pode ser eletricamente apagável, ou seja, você não precisa mais daquele equipamento especial ultravioleta que vai jogar uma luz intensa aqui para apagar. Você consegue apagar essas informações e reescrever por impulsos elétricos, né? Então, esse seria um chip que pode estar no seu computador que você poderia configurar alguma informação, por exemplo, a BIOS do seu computador, né? Você é quem já apertou o DEL lá na hora que inicia o computador, você consegue configurar algumas coisas no computador, né? Você tem um chip, muitas vezes, que armazena aquela informação que vai ter aquelas informações básicas lá no seu sistema de computação, né? Assim como o seu celular, né? Hoje em dia eles usam memória flash, né? Mas a gente poderia ter também que seriam essas memórias EEPROM em que eletricamente a gente consegue apagar as informações de uma forma elétrica, ou seja, por impulsos elétricos a gente apagaria e reescreveria as informações, tá? Então ela já fica o quê? Mais utilizável, né? Uma memória que além de armazenar as informações consegue configurar, né? Então o usuário conseguiria, né? O usuário final também conseguiria configurar essas informações por meio de algum programa especial ou a própria interface do seu sistema operacional. Há então uma variação da EEPROM, né? Mais recente seria as flash, as memórias flash. As memórias flash a gente vê isso no dia a dia, por exemplo, os cartões SD, né? Os discos SSD que substituem os HD, né? Tem o SD que também utiliza essas memórias flash e os pendrives. Então a gente vê o quê? Que essa memória EEPROM a gente está usando no dia a dia de uma forma não perceptível, né? É transparente para o usuário, mas eletricamente as informações são apagadas e ficam armazenadas nela, tá? E de frente da memória RAM essas informações se mantêm, né? Por exemplo, o pendrive. Quando você arranca o pendrive ali do seu computador a informação está lá ainda, né? Quando você pluga novamente no seu computador ou em outro computador, né? Então a tecnologia empregada ela permite que elementos químicos mantenham a informação que foi armazenada, né? Então eletricamente você consegue alterar, né? Uma configuração de alguns componentes e quando você vai fazer a leitura você sabe de acordo com essa configuração vai estar representado lá o bit 0 ou o bit 1, tá? Então com isso você consegue armazenar essas informações mesmo quando não tem corrente elétrica passando nela, tá? Então aqui seriam os tipos de memória que a gente pode encontrar aí no computador, né? A gente começou lá com as memórias a memória principal a memória cache depois a gente viu variantes ali de memória RAM que são S-RAM e AD-RAM e outro tipo de memória que existe no computador por exemplo essas memórias ROM que somente de leitura e algumas em que a gente consegue ler e escrever que são variantes da ROM Nós vamos focar agora no processador que seria a nossa unidade central de processamento Então a CPU o inglês Central Processing Unit ou CP que seria Unidade Central Processing Unit é o nosso processador e é onde todas as instruções são executadas, né? De um modo geral a gente pode dividir o processador em algumas partes por exemplo a unidade lógica e aritmética que seria a UWA a unidade de controle que vai gerenciar as vindas das instruções entre outras partes da execução das instruções e o conjunto de registradores seria aquela memória que eu já comentei que está dentro do processador tem vários registradores para armazenar dados para as operações serem executadas pela UWA por exemplo vamos ver cada uma dessas partes então aqui seria uma ideia geral do processador além disso como a gente já viu anteriormente a gente pode também ter as caches que estariam dentro da unidade de processamento que é onde ele também procuraria as instruções então a gente tem aqui a unidade lógica e aritmética que é ela que realiza as operações lógicas e deslocamentos aquela que a gente viu em aulas anteriores assim como as aritméticas as operações lógicas as NOT AND SHORT todas aquelas que nós vimos seriam executadas pela UWA bem como aquelas operações de deslocamento que nós vimos em aulas anteriores assim como as aritméticas os registradores seriam as partes de memória que são essas localizações de armazenamento rápido que o processador consegue manter dados temporariamente para executar alguma operação que fosse executada pela UWA por exemplo seria armazenada nos registradores vamos supor que ele vai fazer a soma de dois números um valor poderia estar armazenado aqui no registrador 0 outro no registrador 1 a ULA faria essa soma desses valores o resultado poderia ser armazenado no registrador 2 depois poderia ser o que? encaminhado para a memória RAM para armazenar esse valor onde ele deve ser armazenado em uma variável ou o resultado de alguma operação então para isso que a CPU tem vários registradores ele pode armazenar várias informações vários dados que estão próximos da unidade de processamento da ULA e com isso operações mais complexas uma vez que tem vários registradores e operações mais complexas que precisam de muitos dados ele consegue armazenar tendo vários registradores hoje em dia os processadores tem vários registradores então facilita muito a execução dessas operações mais complexas que não precisaria ficar buscando isso muito longe da unidade lógica e aritmética então estando aqui perto as operações são executadas muito mais rápido além do registrador de dados a gente vê aqui também o registrador de instrução que é onde ele armazenaria a instrução que seria trabalhada com o processador então as instruções são armazenadas aqui para serem decodificadas e trabalhadas pelo processador e o contador de programa seria um dos registradores que a gente tem aqui também e que ele indicaria o endereço da próxima instrução que vai ser executada então aqui é onde ele mostra ele indicaria a sequência das instruções poderia ser incrementado um a um ou se tivesse um salto por exemplo poderia ter um indicador aqui da próxima instrução em uma outra área de memória em que ele seria executado e essa unidade de controle como um todo ela também serve para gerenciar tudo que é requisitado fora do processador junto aos outros subsistemas por exemplo de memória de entrada e saída ele é que é responsável por fazer todas essas interrupções e se comunicar por meio de sinais com outras partes do nosso sistema de computação então essa é uma visão geral do processador como eu já comentei então estou insistindo bastante até que vocês vão ver com mais detalhes mais a fundo isso em outras disciplinas do curso só para dar uma visão geral sobre a unidade central de processamento aqui tem algumas imagens de chips que seriam esses processadores todos esses circuitos todas essas unidades até as caches que não está destacada ali naquela imagem estaria embutido aqui nesse chip aqui tem uma ideia geral textual que vocês podem ver depois que é basicamente aquilo que eu já comentei deixa eu ver se tem mais um ele está não passando aí tem algo muito importante sobre os processadores que é a velocidade de clock basicamente está relacionado com quando a gente fala qual a velocidade do seu processador e aí está muito relacionado com o que é chamado teoricamente seria a velocidade de clock os processadores como a gente já viu a gente está aqui algumas vezes eles realizam várias operações a partir de uma instrução por exemplo primeiramente ele busca a instrução ele decodifica essa instrução para saber o que ela vai realizar ele pode realizar operações aritméticas indicadas pela instrução operações lógicas entre outras operações que ele pode necessitar fazer a partir de uma instrução que foi decodificada então todas essas operações elas são executadas uma a uma passo a passo de acordo com um ritmo que é ditado pelo que é chamado de clock do sistema como se fosse um marcador de passo ali que estivesse batendo e cada vez que ele batesse uma operação seria executada ali pelo processador ele está ritmando a execução dessas operações e esse clock ele seria o que? são sinais que são girados a partir de um cristal de quartzo tem uma ilustração aqui então imagina você tem um cristal de quartzo que gera essa onda analógica como o computador tudo vai ser digital e para a gente ter algo que não oscime não tem a variação isso daqui vai ser essa onda do cristal vai ser convertida para para esse pulso nessa voltagem digital essa onda quadrada que a gente costuma dizer então a gente tem o que? esses ciclos chamado ciclo de clock então cada vez que a gente teria um desses ciclos aqui desde que ele gera aqui um valor 1 ou seja dá um pulso de energia depois corta a energia e dá outro pulso então desse ciclo aqui dele dar o pulso até parar o pulso seria um ciclo do impulso do clock então cada vez que ele faz isso a gente teria uma operação que é executada então por exemplo se for um pulso ele buscou a instrução outro pulso ele poderia estar decodificando uma instrução outro pulso ele poderia estar executando uma operação então ele cada vez que esse pulso do clock é realizado uma operação é efetuada então todas essas operações que são executadas no processador elas são ditadas são ritmadas por esse pulso que é uma que tem uma frequência constante então aqui um pouquinho de teoria a taxa de pulso conhecida como taxa de clocks como a gente fala que taxa de clocks é essa taxa de pulso ou também a gente chama de velocidade de clock quando a gente fala de velocidade do processador seria isso daí tem gente que não gosta de usar o termo velocidade porque é espaço sobre o tempo mas isso aqui é muito comum a gente falar de velocidade de clock e o incremento que a gente tem nesse pulso de clock conhecido como um ciclo de clocks que é isso que eu falei pra vocês então ele seria um ciclo de clocks ou um clock tick que deu um tick 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 tá então você teria esse pulso aí do clock e o tempo entre os pulsos você chama de tempo de ciclo você teria essa unidade de medida dos clocks outra medida que a gente utiliza nos processadores é o número a quantidade de pulsos que esse clock vai fazer do seu processador em um segundo então o número de pulsos que ele consegue fazer em um segundo vai indicar a velocidade que você tem então a gente tem essa medida em hertz ser esses ciclos por segundo no caso dos processadores é um número muito elevado por exemplo quando a gente vê lá um processador de um gigahertz o que isso significa? o que isso significa? o que ele fez é um milhão de ciclos um milhão de pulsos em um segundo então é muita coisa então dando aquela ideia das operações que eu acabei de falar pra vocês o que isso significa? que esse processador que teria essa velocidade de clock de um gigahertz ou seja um milhão de pulsos por segundo sendo que cada pulso vai ditar a execução de uma operação então o que a gente teria? um milhão de operações executadas em um segundo então por isso que é muito importante quando a gente olha a velocidade do processador esse gigahertz alguns mais antigos megahertz mas hoje em dia tudo gigahertz é ele que vai indicar quantas operações você consegue executar em um segundo ou seja a velocidade que você consegue executar um programa algo que não pode ser confundido por exemplo algumas pessoas podem falar eu tenho um gigahertz um milhão de pulsos eu executo um milhão de instruções por segundo mas isso não é totalmente verdade por quê? porque uma instrução de um programa ela pode ser composta por várias operações e cada instrução vai ter um número diferente de operações então algo importante para a gente diferenciar é instruções contra operações por exemplo uma instrução ela pode estar composta por um armazenamento de dados ela pode requisitar para você uma uma soma de valores né então as instruções elas podem variar o número de operações que elas vão executar então por isso que quando a gente fala aqui de um gigahertz seria um bilhão de operações por segundo e não instruções por segundo outro exemplo aqui por exemplo isso aqui em um impulso ele vai buscar a instrução no outro pulso ele vai decodificar no outro pulso ele vai armazenar os dados no outro pulso ele vai realizar alguma operação no outro pulso ele vai armazenar o resultado dessa operação então tudo isso pode estar relacionado com a sua instrução então o correto é que aquela quantidade aquela medida indica o número de operações que você faz que o processador realiza em um segundo outra coisa interessante só para ilustrar aqui para vocês são as tecnologias que os processadores podem utilizar na hora de executar essas operações conforme os pulsos de clock e uma dessas tecnologias é chamada de pipeline então seria o que ele consegue melhorar otimizar o uso dos recursos do seu processador que é uma tecnologia cara para ele não ficar tão ocioso então se o seu processador não usa pipeline olha o que ele vai fazer por exemplo pegou uma instrução vamos supor aqui a operação você já buscou a instrução decodificou executou a instrução bem alto aí você tem outra instrução aí sim você vai lá buscou a instrução decodificou executou alguma operação então sem o pipeline o que acontece você executa cada etapa de uma forma isolada aí o que acontece enquanto você está decodificando boa parte do seu processador poderia estar buscando informação fica parada quando você está armazenando outras partes do seu processador que poderia estar buscando informação a instrução e decodificando também está ocioso então o que acontece você acaba perdendo recurso do processador e é um recurso caro como eu comentei então existe uma estratégia chamada de pipeline o que ele faz ele faz as operações em paralelo então por exemplo ele buscaria a primeira instrução enquanto ele está decodificando a instrução ele pode buscar uma ou outra enquanto ele está executando uma operação ele pode estar decodificando a instrução e nesse meio tempo ele estaria o que? já buscando uma ou outra está vendo? então com isso o que você faz? você começa a não deixar ocioso as diferentes partes do seu processador então além dessa tem outras estratégias de otimização que melhoram o desempenho do seu processador aqui é só uma ilustração para você ver que também isso vai impactar o número de instruções ou até o número de operações que o seu processador pode realizar em um segundo então não só aquele gigahertz mas muita tecnologia envolvida pode editar o desempenho de um processador sobre o outro aqui um exemplo de ilustração tem esse detalhamento aqui de uma CPU então a gente tem aqui um md-atlon ele fala que o core speed seria a velocidade do seu processador no caso aqui ele está o que? 2.200 megahertz 2.2 gigahertz aqui seria as caches tem lá um cache para dados um cache para instrução no primeiro nível cache l2 64kbytes você vê que ele é bem pequeno mesmo 512kbytes um cache l2 e não tem cache l3 aqui tem detalhes um core seria um núcleo de processamento o número de threads que ele pode executar nesses núcleos aqui um outro exemplo seria um outro processador mais recente o i3 que no caso aqui ele tem 3400 megahertz 3.4 gigahertz seria a velocidade dele então você tem aqui um primeiro cache que são dois cache porque ele tem dois cores ou seja dois núcleos dois processadores que são aqui no chip dual core então você teria aqui os dois caches o cache de primeiro nível de 32kbytes para dados e instrução um segundo nível de 256kbytes e no terceiro nível aqui já tem uma cache l3 já de 3 megabytes então você vê que conforme ele sobe o nível da cache aquilo que eu comentei o tamanho dela vai ficando maior então aqui só para vocês verem um detalhe de tudo isso aí que a gente observou na aula de hoje eu cito aqui esse livro muito interessante muito bom William Stallings que complementa o do Forosan o Forosan é bem alto nível mas se você quiser se aprofundar você pode pegar esse livro do William Stallings de arquitetura e organização de computadores que provavelmente você vai utilizar na aula quando você vê a parte de arquitetura de computadores em outra disciplina nós continuamos na próxima aula com os outros subsistemas lá do nosso computador de computador de computador de computador